Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eita! Esse mar é outra vez! Porque o meu parceiro é resto! Esse mar é outra vez Para que o mar 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 Para que ele Para que o mar Fala-se Ata vou adaiar-te ao tiro Que ganho? Fala-se 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 A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá